E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu te traço aqui galera, mais um vídeo do canal mano, e mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Robrocles mano, e hoje galera nós vamos fazer o seguinte mano, vou mostrar pra vocês curiosidades que tem aqui no Roblox que provavelmente você não sabia, tranquilo? Então mano, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito mano, envia esse vídeo pelo menos pra um amigo seu, e eu vou mostrar as curiosidades aqui, e depois você comenta se você sabia ou não das curiosidades, tranquilo? Então mano, bora pro vídeo, vai! Bom galera, vamos aqui pra curiosidade mano, a curiosidade número 1 mano, que eu vou mostrar pra vocês galera, é sobre isso daqui galera, essa conta aqui, vocês podem aparecer, tá? Mas o que tem demais nessa conta galera? Essa conta aqui, ela tem espaço mano, mas vocês devem estar se perguntando, mano, mas já tem atualização agora que você pode colocar seu nome com espaço, que é os famosos hashtags? Bom, se pode colocar espaço, eu não sei, só mano, que esse cara aqui mano, ele não está usando a hashtag, tá ligado? E ele é bem antigo no Roblox mano, ele entrou em 2006, e mano, ele ainda joga há bastante tempo, e eu fiquei sabendo mano, cadê, 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 cadê os grupos dele? Cadê os grupos dele, vai? Cadê, meu Deus? Aqui tá os grupos mano, ó, ele não tem grupo mano, e dizem que ele é um administrador do Roblox mano, se é verdade ou não mano, eu não posso ter certeza, Mas é muito estranho o cara ter espaço, eu vou mostrar pra vocês que é impossível você criar uma conta com espaço no Roblox mano Beleza galera, eu tô aqui na tela de cadastrar-se do Roblox, eu vou mostrar pra vocês galera, que é impossível, ó, a data de nascimento já tá colocado, o gênero já tá colocado, e a senha já tá colocada galera Ou seja, só falta o nome, se eu colocar assim, pão com sal mano, ó, você, esse nome de usuário só pode conter letras, números, e que é o underline mano Ó, vou tentar com outra coisa mano, Rogerinho, é legal mano, é legal, ó, não consigo, agora se eu colocar Rogerinho, é legal mano, ó, vai mano, vai, impossível, ou seja, É como é possível o cara ter espaço no nome mano, espaço mano, e calma aí, eu vou até fazer um negócio aqui, eu vou colocar o nome dele aqui ó, pra ver só um negócio Ó, eu vou colocar o nome dele aqui ó, e aqui fala a mesma coisa, ele não fala que o nome já está em uso mano, fala aqui a mesma coisa mano Nome de usuário só pode conter letras, números, e underline mano, ó, agora se eu vim, agora se eu vim e tirar mano, ó, se eu vim e tirar, eu consigo fazer uma conta Só na hora que vem, fala que esse nome de usuário já está sendo usado, ou seja, como ele conseguiu colocar esse espaço velho Mano, como ele conseguiu colocar o espaço na conta dele velho, meu Deus do céu cara, como ele conseguiu fazer essa proeza mano Então, é uma curiosidade aí que muita gente também não sabe mano, como esse cara colocou espaço no nome Vamos pra segunda curiosidade galera, por que mano, esse aqui é o grupo oficial do Roblox mano, é tipo assim ó, o grupo oficial, geralmente aqui fica os administrador, tá ligado? O grupo oficial de Roblox mano, se eu pegar qualquer pessoa aqui mano, qualquer pessoa velho, qualquer pessoa aqui, esses caras eles fazem parte de alguma coisa importante mano Esse cara aqui por exemplo, ele faz ó, eu trabalho para equipe de engajamento desenvolvedores, ou seja mano, ele trabalha pro Roblox mano, ele trabalha Ele trabalha dentro da Roblox mano, então ó, se eu pegar esse cara aqui também ó, esse cara entrou em 2018, só na que ele faz essa parte também do mesmo grupo galera Grupo importante e tals, esse cara aqui que tá online, eu vou mostrar pra vocês, ó, esse daqui também ó, ele faz outra parte do grupo importante mano Se eu vir aqui ó, é, meu nome é TL mano, embora a maioria das pessoas me chamem de Tayson, robô especial, artificial, inteligente, recém construído para equipe de engajamento de desenvolvedores Ou seja mano, é só gente importante aqui ó, tem interno, empregado, admin, os admin são as pessoas que são administradores do Roblox A gente tem agora um cargo aqui galera, que chama muita atenção mano, que é esse cargo aqui de troll mano, se eu clicar nele, só tem um cara com este cargo mano Que é muito estranho, pra que que serve este cargo troll no grupo oficial do Roblox mano? E por sinal mano, esse aqui é o grupo da empresa da Roblox, ou seja, os empregados da Roblox tem esse grupo mano, muito suspeito esse cara E se a gente clicar no perfil dele pra mostrar pra vocês, esse cara ele já é muito antigo mano, ele entrou em 2010, se eu dar um traduzir pra português ó Olho por olho não deixa o mundo todo cego, e ele tava online há duas horas atrás galera Agora a pergunta, o que que esse cara é do Roblox mano? Olha, ele não é admin, deixa eu ver se ele é admin, já tá conferindo se ele é admin Não mano, ele não é admin, ele não tá no grupo de administradores do Roblox mano Ele tá num tal de eventos da Roblox, que é Roblox Event Arena E jogos de referência mano Mas galera, o que que será que esse carro troll faz? O que que será que esse cara é da empresa do Roblox? Será que ele é? Será que ele trabalha na Roblox? Será que ele é estagiário da Roblox mano? Que colocaram esse carro nele? Agora a pergunta é mano, o que que esse cara é da Roblox mano? Fica a dúvida aí, e mais uma curiosidade pra vocês, tranquilo? Eu acredito que a maioria de vocês conhece o jogo, trabalha em uma pizzaria aqui no Roblox galera É um jogo muito popular e até que bem antigo aqui no Roblox mano É o seguinte galera, tem esse spawn aqui mano, que é a frente da pizzaria, tá ligado? Esse daqui é o spawn E eu vou mostrar uma curiosidade pra vocês mano Vocês, provavelmente a maioria de vocês joga com gráfico no 1 mano Eu jogo com gráfico no 1 porque eu já me acostumei, porque dá mais FPS pro jogo E como eu jogo bastante jogo de FPS e ajuda bastante Eu também uso um lock FPS pra jogar aqui no Roblox mano É o seguinte galera, se a gente olhar lá, aqui pra que, esse ponto aqui ó Se a gente chegar bem perto daqui galera, tem uma ilha ali né mano Tem uma ilha ali mano Então ó, se eu colocar até água detalhada aqui ó Vamos seguir reto mano, vamos seguir reto, só vamos seguir reto Só vamos seguir reto galera Vai vendo ali mano, vamos seguindo reto em direção àquela ilha mano Ó, vamos indo, 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 vamos indo E vocês vão ver uma coisa galera, que é até curiosa mano Se a gente chegar naquela ilha, vai ter uma pessoa lá E eu vou mostrar isso pra vocês galera, vamos ver se a gente já tá chegando Pera aí, pera aí, vamos que vamos, vamos que vamos Vamos chegar lá, vamos lá, vamos lá, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando Falta pouco mano, falta pouco, falta pouco, falta pouco, vamos Nossa, pior que é meio longe hein velho, devia ter um barco aqui velho, devia ter um barco Na moral, deixa eu tirar a água detalhada aqui só pra informar Ah, que que é isso? Calma aí Galera, eu não pensei direito mano, a gente precisa da água detalhada, senão a gente cai do mundo Então eu vou colocar aqui a água detalhada e vou seguindo mano, vou seguindo aqui pra mostrar pra vocês Se não mano, sem água detalhada a gente acaba caindo do mundo, beleza? Porque a água detalhada, ela é o seguinte, a gente consegue nadar ela, nadar nela né mano Agora sem água detalhada galera, não tem como mano, você vai acabar caindo Por isso que é importante você ativar essa aqui ó, água detalhada Você vai vir nas configurações e vai ativar, beleza? Eu fui desativar pra ver mano, se tava perto, porque com a água detalhada não dá pra ver a ilha mano Eu coloquei nos gráficos o 10 pra ver se eu conseguia ver e eu não tava conseguindo mano Então eu decidi, eu ia desativar ela pra ver se eu tava chegando E mano, eu acabei esquecendo desse detalhe, mas vamos que vamos galera, pra lá Eu vou mostrar pra vocês mano, que é muito, é uma curiosidade muito, muito grande mesmo mano A gente vai chegando na ilha, vamos que vamos, com muita calma mano A gente vai sempre relaxando, vamos que vamos mano A gente vai chegar aqui, bem na moral mesmo, vamos que vamos, vamos que vamos Já tá até anoitecendo mano, olha que bonito, olha que bonito mano Nossa, isso é muito bonito, a gente tá chegando na ilha hein galera Olha que bonito mano, que fica a noite esse jogo Caraca mano, muito bom velho, gostei Gostei como fica a noite nesse jogo hein velho, vamos que vamos A gente já tá chegando na ilha, a gente tá bem pertinho mesmo da ilha Falta muito, 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 muito pouco velho, a gente tá se aproximando E eu vou mostrar pra vocês galera E eu vou mostrar pra vocês galera, é o seguinte mano O fato curioso desse jogo mano, vocês vão me aproximando Vão me aproximando, como ninguém quer nada, como quem quer nada mano E a gente já tá chegando na ilha galera Olha ali mano, essa ilha aí, você já consegue ver que tem alguma coisa diferente nela Não é só uma ilha né mano, não é só uma ilha como qualquer outra galera E bom galera, é o seguinte, a gente se aproximando mais dessa ilha A gente vai se aproximando, tem uma fogueira ali O que não é muito comum Mas quando a gente chegar na ilha Ó, vou até desativar a água detalhada Aqui pronto galera, cheguei na ilha mano Cheguei na ilha, tá ali a pizzaria e tal Tranquilo, vamos que vamos ó Aqui galera, tem uma fogueira E mano, olha isso aqui mano Parece que alguém vive aqui Tem esse cara aqui mano Olha isso aqui, tem um cara que mora aqui galera Um cara velho Que isso mano, é muito estranho galera O cara mora nessa ilha deserta mano Será que ele, o que ele quer mano O que será que ele vai querer velho Sabe que eu consigo doer o rim aqui do lado dele Só sei que é muito esquisito galera Muito, muito, muito estranho mesmo O que é que ele vai querer ver o rim aqui do lado 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 Tchau.